Na verdade a gente fica muito feliz de poder ajudar, divulgando, apoiando uma iniciativa que eu acho que vai se tornar cada vez, cada carnaval mais forte e o ano que vem nós estaremos com mais gente participando desse processo. É importante, né? Tipo assim, é um momento assim, carnaval, todo mundo está mais relax, né? Que no dia a dia nosso é tudo corrido. E é importante fazer essa união assim, estar conhecendo todo mundo, né? É, aqui eu estou surpreso que a maioria eu estou conhecendo hoje, né? Pessoalmente, porque muita gente a gente conhecia já no dia a dia, através das mídias. Eu estou tendo o grande prazer de conhecer muita gente pessoalmente hoje e muitos que eu não conhecia e que estão entrando também nessa atividade, na profissão, no ramo da comunicação. Então está sendo muito bacana participar desse momento, desse evento e dessa ideia que o Robson Abreu teve de criar esse bloco. Ano que vem tem mais? Com certeza. Ano que vem a minha escola, que é uma das apoiadoras, a Escola NED, vai estar também apoiando. Espero que todos os apoiadores e patrocinadores também estejam aqui. Chamo o pessoal. E todos vocês. Todos vocês, ano que vem, que não vieram agora, venham, porque é uma festa muito bacana e muito necessária a Belo Horizonte e a todos os comunicadores. Aê! Aê!